O que agrada a Deus em minha pequena alma É que eu amo em minha pequenez, em minha pobreza É a esperança cega Que tenho em sua misericórdia É a esperança cega Que tenho em sua misericórdia É a esperança cega Que tenho em sua misericórdia 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 Que tenho em sua misericórdia